Você quer ir no lance, quer na raiva aí? Não, eu não tô fora Quer coisa, vai na jogada E o Elino continua de fora, é Daísola, mandou na entrada da área A bola tá passando, quem é que chega? A pancada do Renatinho Aí ele mandou lá na escola, é Aqui é só jogador experiente Não precisa se alterar A experiência fala mais alto O Renatinho tentou camisa outra Era uma direita, bateu mal por cima Sem perigo, 1x0 Sampaio Corrêa, garoto O Elino é guerreiro, né rapaziada Ele vai voltar com a vantagem estilo múmia Vai voltar com a vantagem já medicada Aqui do lado de fora, estancou o sangramento Sampaio tá com 10 em campo Desde a saída do Elino pra se recuperar Aí Bibinha, ele domina Bateu no adversário, a bola Ela saiu o Elino de lá, do lateral é pra equipe Do Águia O árbitro autoriza agora a volta Do Elino Guerreirão, hein? Se deu mal naquela Se deu mal naquela, carrinhou E acabou se dando mal Mas volta pro campo Aí Bibinha, marcação chega Ela vai sobrar ali no meio do campo Ele tá passando Ele tá passando Ele tá passando Ele tá passando É foda, caralho Renatinho, Ovenil Algação do Reibundinho Composite o arco do Reibundinho Ele comete a falta Ele comete a falta Levantamento aqui na ponta canhada Ele está passando Algação do Ovenil Tá em falta No pé direito No mão na mão Levou, bateu direito E a galera do Águia Fista em Love, Love, Love com você, chega o gol de parte o Águia, Lula sobra de bola, tava lá, ele entrou no segundo tempo, ele entrou no segundo tempo, colocando a bola no fundo da rede, Edmilson Costa, o Águia vai levando o título com este empate. É isso, vai para este empate, para cima dele, volta a camisa roda e perna à direita, bateu e bateu nele, Aí o galera do Paes, soltou no pé do Júnior, e ele, é lá para o goleiro Braz, Braz, soltou realmente, presente o garotinho, dentro da gente, e o Águia empateu. Vai empateu a partida, o Águia vai levando o título, prejuízo agora do Sampaio, olha a pancada. E se inverteu novamente, Edmilson, agora a peça do Sampaio. Se inverteu, numa falha ali do goleiro, a bola vem batendo, não falta, é, mas o Sampaio vira, o que vira, a última fase, aí o Lula, o que tem agora, Edmilson. Beleza, Edmilson, um jogo em altíssima, altíssima vontade aqui, grandes emoções, meu amigo. E olha, vamos ver como se vira o time do Sampaio agora, porque não dá para cadenciar, né, se bem que está lá na frente, tem Pimpinha, tem Namundinho, tem Viva, e são os três grandes jogadores, e alguma coisa pode acontecer. E o Beninho, e o Alcação, outra vez o Beninho, dá um chutão, joga a bola para frente. Tem que colocar o Lula do Sampaio, com tranquilidade, ele vai dar uma pausa, saindo para o jogo 5, e o Tampão vem aqui, o homem, que é uma boa, eliminado o Júnior, e eliminado, entregando para o Benatinho, lançamento, olha a equipe, o Lula que está chegando, está aí, o Torrô, nomina, abimidoso esse atacante, hein, jogou pelo meio, falta esse apresenta, perdeu o pique, perdeu o contato com o Lula, ele está aí no contra-golpe, lançamento aqui para o Zilton, vira a marcação, joga, um de jogador, esse volante marca muito e sai para o jogo, hein, está fazendo a diferença, e o Lula passou por ele, o Elinho, já recuperado, já recuperado o Elinho, e a falta, o árbitro mandou seguir, e seguiu, está valendo tudo isso daí, hein, minha gente, outra vez, se organiza, está aí o Alberto, o jogo fica quente, e eu estou vendo o Lula procurando, o segundo gol, hein, quem decidiu, e a falta, chegando, lançou o Benito, Wilson Costa, um jogo, a falta está marcada, vai esperando o campo, falta para a equipe do Arra, que vai empatando, jogo quente, o jogo emocionante, um a um para cada posição do gol, beleza, Edmilson Costa, e olha, sentiu, hein, sentiu, o banco de reservas do Águia Sá, no braço, no braço, né, jogador, está pedindo, olha, o árbitro está pedindo a presença do departamento médico, está pedindo a presença do departamento médico, o árbitro, talvez tenha problema, a equipe do Lula visou bagitadíssimo, o segundo tempo completamente diferente do primeiro, Edmilson. E agora o cara do Sapai se machucou aqui, todo mundo vem aqui para cima do árbitro, e agora? Galera, o Sapai tranquilo, está deixando o jogador ser atendido, mas ainda por quando o veterano aqui se machucou, Edmilson, está falando merda aí, pô, é que o cara estava fora do seu título, ah, está aqui para a merda, o cara estava fora do seu título, é que está nessa aí, está falando merda aí, os dois times buscando o título, o tempo vai passando, e o São Paulo e o Corrêa, não prejuíde, vamos ver aí, a mesa de vizão vai vir para a comprensa nessa falta, vai mandar no campo binário, se fizer o segundo gol, já já tem alteração no time do Águia, se fizer o segundo gol, o time do Águia complica a vida do Sapai de vez, daí Alberto, mais atrás, chama Renatinho para o jogo, não está valendo, o árbitro está dizendo, quem jogador aqui, vai voltar, o Júlio vai voltar daqui por quê? O Júlio vai voltar, o homem que fez o gol iluminado, o cara entra no segundo tempo, pegou uma sopa de bola, fazendo uma... O Júlio vai voltar, o Júlio vai voltar, o Júlio vai voltar,